Hum, jantinha! Tem quem não goste? Poxa, é bom demais da conta. É uma delícia. Eu adoro. Vou toda semana. É a melhor coisa que tem, né? Comer um espetinho. E se tem muita gente comendo, é porque tem muita gente vendendo. Mas será que é um negócio lucrativo? Se você está pensando em abrir uma jantinha, fica ligado nessa reportagem. Nós viemos até a jantinha do Kleber e da Leila, aqui no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida, para te dar todas as dicas. E a gente veio de dia, para não atrapalhar eles. Porque isso aqui, à noite, a partir das 6 horas, bomba. Bomba de mesa e bomba de cliente, viu? Deixa eu apresentar para vocês. Pai, mãe e filha. O Kleber é o churrasqueiro. A Leila é a cozinheira. E a Alicia toma conta do caixa. Gente, vamos explicar para o pessoal, então, como é que faz para montar a jantinha? Vamos. É um negócio que dá trabalho, eu imagino. Mas o pessoal quer saber se dá uma graninha boa. Trabalhando direitinho, dá sim. Dá para a gente suprir as nossas necessidades, a família. Então, isso aqui tem que ser feito com amor. Se você não fazer com amor, não dá, não. O Kleber, para quem nunca acendeu uma churrasqueira na vida, quer começar no negócio, qual que é a dica? Olha, primeiramente, você tem que escolher um carvão bom, que ele não fica estralando muito. Coloca na churrasqueira. Aí, você vai esperar o ponto do fogo, da brasa ficar boa. Ficando boa, aí que você vem colocar os espetos para assar. Bom, Sidney, mostra lá se já está no ponto. O Kleber vai falar para a gente quanto tempo que já está aqui o carvão. Já está no ponto, Kleber? Já, aqui eu só vou dar uma brasa melhor agora. Está vendo? Isso aí vai durar a noite toda? Não, é que você tem que ir repondo direto. Sempre manter a churrasqueira cheia. Se você deixar o fogo apagar, demora. Então, você sempre tem que estar repondo conforme o movimento. Está vendo? O fogo já está... A brasa já está boa. Agora, nós vamos pôr os espetos para assar. Por falar nisso, Kleber, você tem uns espetos aqui que fogem do convencional, né? Fala para a gente. Isso. A gente trabalha com os medalhões. E além dos medalhões, que sim, é o cupim, a picanha e o filé mignon. A gente temos também aqui o de língua, bovina. Língua de boi. Língua de boi. Esse aí eu não sei se eu encaro não, Kleber. Rapaz, você vai experimentar, você vai ver o tanto que é bom. Além disso, a gente tem o de jacaré. Jacaré, eu nunca comi também. Jacaré. Vem lá do Pantanal. É do criador, a gente compra legalizado. Certinho, compra do frigorífico. A carne nossa é tudo de frigorífico, porque somos nós mesmos que montamos. O único que nós não montamos é o de jacaré, que já vem pronto. Por falar nisso, tem gente que compra já o espetinho montado. Você acha que compensa mais montar aqui, então? Para quem tem habilidade, sim. E se for um movimento grande, aí compensa ser fabricado. Agora, se for para você começar, o bom seria você comprar já pronto para revender. Chegamos à cozinha. Ô, Leila, o espetinho que eu conheço, o jantinho que eu conheço, tem vinagrete como acompanhamento, arroz, feijão tropeiro, mandioca. Agora, parece que vocês têm opções a mais. Nós temos opções a mais. Saladinha de giló. Saladinha de giló? Tem saída? Tem muita. O arroz com pimenta, que é o carro-chefe. E o purê de batata e a pururuca. Vamos começar pelo feijão tropeiro, então, é isso? Pelo feijão tropeiro. É rapidão. Vou mostrar para vocês aqui como que faz. Já está tudo separadinho aqui, tudo frito. Tinha aqui tudo fritinha, cebola, xeruvete, couve, farinha. Eu uso a banha de porco para fazer, que é o temperinho gostoso que fica, né? Então, vamos começar. O Cleber, eu acabei de chegar da cozinha e você não tem noção do tanto que o feijão tropeiro e o arroz estão bonitos. Quer dizer, você tem, né? Você vê todo dia. Mas me diz uma coisa, deu tempo de assar o churrasco? Deu sim. Está tudo pronto, ó. O jacarezinho, a língua. Esse você vai experimentar, tá? E aí me diz uma coisa, você vai assando e vai colocando na estufa para ir dando uma agilizada? Porque aí ele está pré-assado, a gente coloca na estufa. Porque aí o corco, assim que sai o pedido da mesa, a gente já coloca para terminar o ponto da carne. Senão não consegue atender todo mundo? Não, senão não consegue. Se você não tiver nada pré-assado, você não dá conta de atender o pessoal. Demora muito e eles reclamam da demora. Ó, a jantinha está pronta. O espetinho está pronto também. Vamos servir o cliente. O cliente hoje sou eu, Cleber. Com prazer. Então bora lá, bora montar. Enquanto a minha jantinha está sendo montada, eu já vou aproveitar para fazer o pagamento. Ô, Alicia, o que vocês aceitam aqui? Cartão, dinheiro, cheque? É dinheiro, pix, cartão, vale-refeição, tudo que tiver a gente aceita. Como é que é o seu trabalho aqui? Você tem que ser boa de conta, né? Se bem que você tem uma amiguinha aqui. Tenho, isso aqui é a minha amiga inseparável. Cleber, do céu, não sei nem por onde que eu começo. Vai, vamos começar experimentando algumas coisas diferentes, né? Qual que você sugere? Olha, um cupinzinho em grill, de qualidade, tem uma picanha, o jacaré, experimenta o jacaré. Será que nós vamos de jacaré? Vamos provar então? Ó, explica pra mim, um prato desse aqui, com o jacarézinho, está saindo por quanto? Com o jacarézinho vai sair a 30 reais. Um prato, mais um espetinho de jacaré. 30 reais, então pode botar na conta do Aloares, tá? Com certeza. Só do Aloares? Só do Aloares, hoje eu estou por conta. Vamos provar então o jacarézinho? Qual que é? Esse aqui. Esse aí. Deixou, vocês me dão licença aqui, viu? Cleber e Leila, vocês estão de parabéns, viu? Obrigado, espero que vocês tenham gostado e convidar o Aloares, né? Pra vir aqui, comendo a jantinha no Cale Grill. E agradeço a vocês por tudo. Eu não sei nem o que eu achei melhor aqui. Inclusive, a salada de geló, realmente é aquilo que você disse, viu? Eu que não como geló, achei gostoso. Ô, Cleber, qual que é a dica final então, pra quem tá pensando em montar uma jantinha? Rapaz, a pessoa tem que persistir. Tudo no começo não é fácil. A gente vai pra três anos aqui, graças a Deus, cada dia a mais a gente faz com mais amor. Então é persistência naquilo que você faz. É isso aí, pega a dica, pega a visão e manda ver. Desiste não, persiste que a vitória é certa. Bora almoçar então? Você já almoçou aí em casa? Eu vou almoçar aqui. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho